Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam super bem, com a graça de Deus. Eu sou a Renata e o vídeo de hoje é falando sobre a dor lombar. Tem algumas causas aí, então vou falar sobre as principais causas e o que você pode fazer aí. Então, tá dando um alívio na sua dor lombar, tá bom? E sejam bem-vindos ao Artrite Gematóide Muita Lenda Juntas. Gente, comenta bastante pra que eu possa ler o seu comentário no final do vídeo. Deixa o seu like pra me dar uma força, a gente ajuda muito na divulgação aqui do meu trabalho, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no Artrite se você não é inscrito, tá? E se você não é inscrito, tá? E não se esqueça de compartilhar bastante aí os vídeos e o canal nas suas redes sociais, no grupo com os amigos do WhatsApp, fica à vontade, tá? Bom, vamos falar então sobre a dor lombar, né gente? A dor no final da coluna, também chamada de lombalgia, normalmente não é grave, gente. Podendo ser resultado de uma má postura ou esforços repetitivos aí, por exemplo. Sendo finalmente solucionada com repouso e leve massagem no local da dor. Mas a dor, se ela se torna intensa e constante ou surge outros sintomas, como dor na perna ou no glúteo, sensação de dor em seu formigamento nas costas, falta de ar ou sensação pra realizar movimentos, é importante, óbvio, no médico, pra que seja avaliado os sintomas, que seja feito o diagnóstico e assim possa ser iniciado o tratamento. O tratamento pra dor no final da coluna pode ser feito com o uso de relaxantes musculares e até mesmo anti-inflamatórios, óbvio, que dependendo muito do tipo de dor e da orientação do médico. Além de sessões de fisioterapia, pra poder fortalecer a musculatura e também aliviar bastante aí os sintomas, tá bom? Bom, a principal causa aí, uma das principais causas da dor no final das costas é a má postura, que é uma das principais causas de dor, né? Isso porque a postura incorreta ao sentar, por exemplo, pode causar uma pressão muito grande no cócci, resultando aí em dor lombar. Caso a dor no final da coluna seja resultado de má postura, pode se levantar ao longo do dia pra alongar e fazer uma leve massagem no local da dor. Além disso, é importante corrigir também a sua postura pra poder evitar aí que as dores voltem e também o surgimento de outros problemas de saúde, tá bom? Também em relação ao esforço repetitivo, gente, a prática de atividades repetitivas que acaba envolvendo a região lombar, como andar de bicicleta, abaixar muitas vezes, né? Durante o dia, pode provocar sim a inflamação dos músculos e do ligamento da região e resulta muito em dor no final da coluna. Então, além disso, a realização de exercícios com carga nas costas pode também favorecer a inflamação dos músculos dessa região lombar, resultando, óbvio, na dor, né? No caso da dor no final da coluna, devido a esse esforço repetitivo, é indicado que fique em repouso e caso necessário, tomar medicamento de inflamatório, tá? Que ajuda muito a aliviar os sintomas. No entanto, o caso da dor, se não passe, tomando esse remédio com uso de inflamatório, é importante ir ao etopedista pra que ele veja e investigue a causa dessa dor aí, né? Também inflamação no nervo ciático, gente, tem início no final da coluna. E quando ele tá inflamado ou comprimido, pode causar essa dor intensa, né? Nas costas. Além da dor no glúteo, também nas pernas. A inflamação do nervo ciático pode causar, além da dor, dificuldade pra manter a coluna reta, né? Até pra se abaixar e dor ao andar também. Ao notar os primeiros sintomas dessa inflamação no nervo ciático, é importante você ir no etopedista pra que seja feito esse diagnóstico, possa ser iniciado um tratamento o quanto antes. Pode ser feito também o uso de anti-inflamatório pra poder aliviar os sintomas. Além de fazer sessão de fisioterapia, né, gente? Pra poder reduzir essa dor, essa inflamação, pra poder fortalecer a lombar e melhorar muito a sua qualidade de vida, tá bom? Isso que é importante, tá bom, gente? Pode também ser causado por hérnia de disco, gente. Acontece quando o disco, ele é intervertebral e sai do local, levando a essa compressão dos nervos da região e resulta em quê? Na dor na região lombar. Além da dor no final da coluna, pode haver também até dificuldade pra andar, pra se abaixar, você pode sentir fraqueza nas pernas e até mesmo vai ter alterações no funcionamento da sua bexiga, devido o quê? Há uma compressão dos nervos locais. E quando houver a suspeita de hérnia de disco, é importante que você vá no ortopedista pra que seja feito o diagnóstico, gente, por meio de avaliação dos sintomas, exames de imagem. Então, é importante realizar sessões também de fisioterapia pra melhorar a qualidade de vida da pessoa com hérnia de disco. Pode também ser em relação ao cálculo renal. Ele tem como principal sintoma ódico a dor aguda no final das costas. Mas, precisamente, na região lateral, que surge devido a quê? A presença de pedras nos rins, que provocam inflamação e obstrução do fluxo de urina nas vias urinárias. Caso sinta e surja esses sintomas característicos de crise renal, gente, consulte o nefrologista, pra que ele possa fazer os exames pra identificar a presença de pedras e seu tamanho, pra que possa aí ser definida uma melhor forma de tratamento, tá? No entanto, pra evitar a formação de pedras nos rins, é importante ter hábitos de vida saudável, como alimentação balanceada, prática regular de exercícios, além de beber pelo menos 2 litros de água ao longo do dia. Então, vamos aí se exercitar, beber bastante líquido, e óbvio, sempre ir no médico, fazer um check-up aí. Qualquer sintoma relacionado à dor nas costas, à dor lombar, gente, tá intenso, tá incomodando, tem que ir no médico. Ai, 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 hein? Ó, obrigado por assistir o vídeo até o final, comente aqui embaixo se você tem problema de dor lombar, como que tá sendo o tratamento, tá? Obrigado pelo seu like, por se inscrever aqui no Artrite. Gente, vamos compartilhar, mostrar aí o canal pra muita gente, vamos que vamos, né? E te espero nas redes sociais do Artrite, tá? O grupo do WhatsApp tá tudo aqui embaixo. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus, e a gente se vê no próximo Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Fiquem com Deus e se cuidem. Tchau, tchau!